Por insuficiência de reza, por falsidade de crença, meu anjo me culpou e vaticinou eterna penitência. Mas não ajoelho nem peço desculpa. Não quero um Deus que vigie os vivos e peça contas aos mortos. Um Deus amigo que me chama por tu e que espera por mim para um copo de risos e abraços. Esse é o Deus que eu quero ter. Um Deus que nem precise de existir. Amém. Amém. Amém.